Fui! 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 Gente, tudo bem com vocês? Então, essa aqui é a continuação do primeiro vídeo do nosso destaque. Se você quer ver a parte 1, corre lá no canal da Lu pra depois voltar aqui, pra ver se você apareceu. E se você não apareceu, também não tem problema, porque a gente vai gravar aqui toda semana. Então, corre lá ver se você ainda não viu a primeira parte. E se você já veio da primeira parte, tomara que você goste do vídeo. Beijo! Vamos pro vídeo! Que bom! Ficou muito legal! Essa música tá em alta de Foucault. É uma das músicas preferidas, essa. É sério! Eu gostei do vídeo porque... Lembrou também a música de antigamente, né? Eu gostei do vídeo porque na hora que ela passou assim a mão no computador... É! Ficou... Eu já tentei fazer isso, só que aí saiu todo lugar. É isso! Eu tive que mudar a imagem. Ai, ficou tudo bugado! Eu já fiz muito isso também e deu muito errado. Então, eu admiro as pessoas que conseguem fazer uma transição com... Não é facilidade. Uma transição, tipo, diferente e que dá certo. Porque só tem que fazer uma coisa diferente e não dá certo. É muito bom! É muito bom! Gente, e tipo, é muito estranho ver esses vídeos e ver a página de destaques, porque esses vídeos merecem estar na página de destaques. Parece que ultimamente os destaques estão automáticos, porque tem alguns vídeos que nem merecem destaque e estão ali, né? É, então... Uns vídeos mó aleatórios, mó nada a ver. E essa transição de, mano, imagina o tempo que ela deve ter, tipo, furgado e tudo, pra estar tudo certinho. Cara, na batidinha certa. É, isso é uma transição sem corte, tipo, não parece que tem nem um corte, então, tipo, ficou legal. Eu amei, é muito de vídeo. É muito legal. Na hora de trocar ficou muito legal, e eu imagino o trabalho de ter, tipo, ficado no mesmo lugar, porque não depende só de você. Não depende de você. São duas pessoas. É. Então, é mais difícil do que se dependesse só de você, sabe? Tipo, se uma pessoa, um dá certo, aí o outro dá errado. Aí o outro dá certo, aí o outro dá errado. Então, acho que isso aí é muito importante, porque as duas conseguiram fazer sincronizadinho. Parabéns pelo destaque. Parabéns pelo destaque. Gente, aquela parte que ela virou e apareceu no espelho. É, ficou perfeitinho. Nossa, eu tô, tipo, oi, tudo bom? Gente, acho que você tem que começar a ensinar a gente a fazer transições, porque... Pera, deixa eu ver, quanto tempo tem vídeo? 30 segundos, gente. Se 15 já eu parto pra fazer vídeo, imagina 30. Meus parabéns. Essa menina é muito estilosa. Ela é muito estilosa, né? Ficou muito fofa. Gente, essa menina, ela é muito estilosa, juro. Ela... Eu já tinha visto os vídeos dela. Eu já vi também. A Má me mostrou ela uma vez. Sim, ela trabalhou com a Má. E aí eu conheci ela através da Má, né? Sim, através da Má. E aí eu comecei a olhar os vídeos dela, e, tipo, é mais difícil, assim, é uma... Tipo, como ela é menor, é mais difícil ela ser mais jeitosa. E ela, tipo, é bem jeitosa já. Sim, e ela... Isso mesmo que você falou, tipo, ela é pequena. E ela consegue gravar as transições, tipo, normal. Eu sei que eu vejo esses vídeos que eu tenho vontade de chorar. Por que que não tem destaque? Que risada é essa? Ele é uma mistura de Lorenzo, Ivy e Phoebe. Sim. Né? Só vou ter onde começar a dançar nas transições. Pra virar uma grise. Gabizinho, se você dançar em alguma transição, você vai virar uma grise, tá? Só pra deixar bem claro. Olha esse fundo! Olha esse fundo! É o que? Eu não soube dançar assim. Olha esse fundo, olha essa menina, mano! Eu não fui nem girar direito. Não, mas eu fiz uma giradinha também, eu caio. Imagina se eu fosse fazer isso. Gente, imagina fazer uma giradinha também nesse fundo, velho. Eu tô chocada. Eu quero me carrega até nos pontos de tapa aí, gente. Pera aí. E... Próximo. É legal. Ela parece que é uma luz rima, né? Você ganhou um slow? Nem parece que fez slow. Ficou muito bom. Tipo, foi uma cortina. Não, se você gravar um slow só desse, igual que você fez, já é slow. Porque, mano... Não, foi tipo, além da transição ter ficado muito, muito, muito boa. Na hora que eu maisi o vídeo, meu Deus, que é assim, ficou animado. E tipo, na parte do... Mano, eu não tenho capacidade pra fazer isso. Olha, o pessoal aí que tá desmerecendo o slow. Gente, esse vídeo ficou maravilhoso. Gente, como assim, velho? Ela tá mais... A luz brancou, né? É, tipo, estourou a luz, tipo, pá. Ai, pô. Ai, pô. Eu tô brincando, assim, tipo... É, é... Pera, eu vou até reproduzir o vídeo, assim, gente. Aí, foi. E a criança... Dá trabalho. Slow dá trabalho quanto uma transição, um stop motion. Um slow, muita gente desmerece um slow, só que um slow é, tipo, difícil de fazer. Você pode fazer um slow muito, né? É, se você for assim, quando você passa a mão, uma vez já era. Só que se for um slow que você faz, tipo, uma coisa diferente. É, tipo, esses negócios que tem agora muito nos vídeos que eu percebi que tá tendo. Tipo, no lip sync, você tá gravando lip sync, aí do nada fica, tipo, em slow. Se você faz alguma coisa, depois vira pro normal, tipo... Tem gente... Tipo, o Luiz sempre faz isso e fica perfeito. Gente, o pessoal que tá brigando aí pra dizer quem fez essa tag, fui eu, tá? Não foi nem a Luara. Essa tag, giradinha Tumblr, quem criou foi a tia Fabi. Aí, esse é a Fabi! Mas, ó, só pra esclarecer, o pessoal tá se matando aí pra dizer quem fez, é... O vídeo começou a ser viralizado nos Estados Unidos. A primeira pessoa que a gente viu fazer no Brasil foi a Valentina. Depois da Valentina, a Bia passou a fazer 150 mil vezes e faz até hoje. E quem criou a tag, giradinha Tumblr... O estilo de vídeo foi trazido aqui pro Brasil pela Valen. Só que é a hashtag... A hashtag... Igual o hairspinning, gente. Como a gente deixou bem explícito, a hashtag hairspinning é uma versão gringa da diretora. Que também foi criada por nós. Então, assim, a hashtag, tá? Agora, é... É isso aí, quem quiser se matar, pode se matar. Se mata, bebê! Já ficou parada, o tempo todo. É, então... Ela ficou assim, tipo, imóvel e as coisas vai passando. Imagina o trabalho que dá pra fazer. É, então... Gente, essa motion, pra quem não sabe, nunca tentou fazer, é muito difícil. Muito trabalhoso, tipo, mais que tensão, mil vezes mais, eu acho. Sim, e está bom chovendo aqui o negócio de você não poder mexer com o celular. Sim, você não pode mexer com o celular. Se você mexe... Eu recomendo dar uma coisa, tipo, fixa, certinho. Não, não tem ele corte, não tem ele corte, tu viu? Não, volta daquilo que é... Ela girou, né? Na hora que ela girou, gente, não girou. Olha isso! Mano, se eu faço isso, velho, é tipo, eu tô girando aqui, eu vou aparecer lá atrás, tá ligado? Gente, eu tô impressionada com o vídeo de vocês, porque, tipo, a gente fica muito feliz de ver Olha a quantidade de gente que a gente não sabia, tipo, que algumas pessoas a gente não conhecia, que fazem vídeos de qualidade e o músico não valoriza. Sim, então a gente tem que valorizar, né, gente? Porque uma transição, desculpa, uma transição, assim, um stop motion, um slow até, eles são, tipo, jogados no lixo. Se não for agora, te espero lá fora, então deixe-me ir. Um dia eu te encontro nessas suas voltas, minha mente é mó confusão, o sol tá minha mão que eu sei que cê volta, o tempo mostra nossa direção, se eu soubesse que era assim ou nem fim. Tô bebendo champanhe, catando latinha, mas tive que perder pra aprender, dar valor pra você entender seu amor, mas não quer ser mais de mim. Não diz que não me quer por perto, mas já estou dando nos meus olhos. Desculpa se eu não fui sincero, mas a vida que eu levo é uns lógicos, óbvio, cada letra em réptico, só de nobis, tô gravado, sou um sólido, um súbito, nunca fui de fase, fui pra público, verso o meu universo, verso quem quer dar meu mundo, mina, a gente briga por bobeira demais, a gente briga por vida por bobeira demais, a gente briga por vida por bobeira demais, a gente briga por bobeira demais, eu vou embora, tá, gente? Tchau. Foi muito bom gravar esse vídeo. Acabou, essa é minha sentida. Gente, velho, cê viu aquilo que ficou, tipo, tudo preto, aí, aí, o coração. É, então, porque, gente, eu achava que tinha bugado, eu achava que tinha bugado o vídeo. Pra mim ficou muito perfeita. Sim, mano. E essa parte que ela pula pra fora? Como que isso não deu destaque? Como? Bom, agora deu, né? É, agora, agora você tem destaque. Vamos para o último vídeo. O último vídeo, gente, eu sei que a gente, tipo, fez... A gente tá pulando. A gente não fez só 10, porque a gente não aguentou, tem muito vídeo bom. Então, esse vídeo aí, ele vai ser um vídeo bônus, que a gente vai ter no fim de todos os nossos vídeos semanais. Esse vídeo vai aparecer nos dois canais, então, tudo deve ser um vídeo. E nos dois mil, falei. E a gente vai repostar nos nossos minhas esse vídeo. Então, vamos ver qual que vai ser o vídeo bônus. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Ai, como ele não fez isso? Tá voltando, gente. E eu volto. E eu volto. E como que o mesmo que ele não, tipo, dá nem um apoio maior pra ele? Não dá. Gente, Pedro, ó, o destaquezão que você tá tomando, hein? Aqui no meu canal, que vai aparecer no canal da Lu. Esse eu diria que é o mega destaque, né? Esse é o global. Esse é o destaque global. Esse é o destaque galaxial. Bom, gente, esses foram os vídeos dessa semana do nosso destaque. Se você gostou, não se esquece de se inscrever aqui nos canais. E lá no canal da Lu também, que tem a primeira parte, se você ainda não viu. Mas deixa difícil. E, gente, não desistam. Eu quero todo mundo gravando por essa tag. Vai que semana que vem você aparece, né? Sim, a gente não sabe, né? Então, se esforçam no máximo possível. Porque amanhã o bônus pode ser você. Amanhã você pode ganhar destaque. Então, não desistam. Beijo! Tchau!